Ai, nossa, o oceano está lindo, mas peraí, tem tubarões na água E tubarões me deixam com muito medo e muito assustado Filho? Não, eu sou o batidão Vai cair, miserável Papai tubarão, 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 me ajuda Sobe no barco, filho, papai veio aqui pra te salvar Graças a Deus você é um pai bombom Porque se não fosse, eu nunca ia conseguir fugir do tubarão, papai Tem que tomar muito cuidado com esses tubarões hoje em dia Eles estão vindo pra orla pra comer cachorro quente Eles adoram cachorro quente, papai Sim, eles adoram qualquer tipo de carne, ainda mais com molho de tomate Porque eles acham que é sangue Eu já sei o que nós podemos fazer, papai Trazer pessoas para os tubarões, vamos fazer isso Filho, mas isso não é certo, filho Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Tá, tá, tá Eu quero Mas tem que ser pessoas do mal Isso, vamos começar trazendo os vilões Beleza, como é que é o título dessa aventura? Eu vou entrar na jaula de tubarão, quase Ah, yes Olha só, só com pessoas más, agora a gente vai pegar o primeiro Bora pegar o primeiro Mas filho, se nós vamos jogar para o tubarão só pessoas más Depois a gente vai se transformar em pessoa mal também Porque a gente vai ter acabado de... Não, não, não Para de inventar essa lógica Nós somos bons, isso é para um bem maior Então entra no meu carro e vamos indo Isso, vamos procurar o primeiro que deve estar na praia ali já Porque tem uma... Primeiro... Exato, o primeiro deve ser o Dudu O Dudu? Exato Ele está perto daquele tio que toca violão aí, ó Será? Na verdade esse tio é ele Filho, dá uma olhadinha ali para mim, por favor Olha, filho O Duende Verde está logo aqui na minha fuça Ele não está vendo Nocauteia ele, papai Calma, deixa eu pegar um taco Nossa, papai foi logo na carona dele Agora ele vai para o nosso carro Filho, a boa era a gente carregar ele Podemos tentar carregar ele, papai Eu acho que não dá não Vamos, entra para o carro, entra para o carro Vou botar ele na mala Vamos botar ele na mala, isso, isso Yeah, eu vou atrás para segurar os pés Yeah Aqui, ele está entrando na mala Entrou, filho, vamos embora Yes Caraca Olha isso, o cara é um fantasma, filho Você não tinha visto ele? Filho, ele é um fantasma Olha, ele está com pouca capacidade Ou é só para mim? É só para você, papai Filho, depois você vai assistir meu vídeo Está muito incrível isso, vamos embora Vamos embora, vamos embora Leva o Duende lá para os tubarões, papai Beleza Lá no Piero Ah, pode ser aqui também na Bahia É, na Bahia Vamos jogar Mas aqui não tem tubarão Tem, tem sim, filho Vai aparecer os tubarões Depois que a gente jogar Todos os tubarões aparecem Ah, entendi Vamos jogar Vamos lá para o outro lado Vamos Uhul 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 Meu Deus, caiu em cima do seu barco O primeiro já está aqui O Dudu Exato Agora bora atrás do próximo, filhão Uhul 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 Meu Deus, é o Hulk E ele está beijando a mulher aranha Minha irmã A sua irmã Eu achei que era mamãe A sua mãe é Gwen, filho Você é meu tio? A sua mãe é Gwen, filho Ah, entendi Então ele está pegando a sua prima A sua irmã Pai Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco O que você fez com a sua irmã? É tranquilizante? Não, é tiro de bala Toma É tranquilizante Agora Uhul Hulk, agora a gente só precisa meter ele no carro Pera aí Deixa eu dar o tranquilizante para ele também aqui, ó, filho Tranquilizante aqui Ele é muito Ele bulinava as pessoas Toma Yes Agora pronto Eles vão ser teletransportados para a água de tubarões, filho Sério, papai? Sério Que ele ali é o fogo mágico de Valhalla Vamos ver Eu vou olhar para trás Vamos ver se eles sumiram Olha lá Ficaram pretos, filho A alma deles saiu daqui Ah, deixa eu virar Papai, eles foram diretamente para o pia Exato, filho Depois a gente vai ter que derrubar todos eles para os bichos Olha, eu tive uma ideia Agora a gente pode pegar o Walkie Topos Walkie Topos eu tenho medo, filho É, papai Mas não tenha medo Sobre a minha moto Walkie Topos já me derrotou uma vez Olha só Você tem medo de manobras de moto? Eu adoro manobras de moto Muitas vezes ele vai tentando Oh, Alle Ah, Ellis Uh, Dani Abre diretamente para a base Uh, para a base do Walkie Topos Yeah Uh, uh Uh, 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 Uh!! Papai, sabia que aumentaram o tese de gato e o número de ministros? Filho, eu só sei que o governo Lula é um fracasso Mas bem feito, o brasileiro merece isso Uh, 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 Uh!!! Vou pegar ele por aqui É só jogar o fogo de Valhalla nele Fogo de Valhalla Em nome do pai de todos Viva Odin Ele foi adaptado papai Agora é só nós que terminamos de jogar ele dentro da piscina Vamos no pier Mas eu tenho um plano Bebê-aranha Você não vai ficar livre Vamos indo Eu escutei isso, hein A tropa tá ali, papai Caramba, filho É a tropa do Mantem Vamos ver quem vai derrubar meninos Então, short, prepare Vamos derrubar os vilões O primeiro eu escolho A Tóbulos, é você Escolhe um Dudu O Hulk Isso não foi, peraí Ajuda papai, empurra ele Ih, filho O Hulk é muito bom Ele é duro Vai, papai Vai, vai Cai pro tubarão Cai Yeah Agora a mais incrível Mulher-aranha Nossa, filho Ele caiu, papai Deixa eu olhar lá embaixo Caramba Deixa eu olhar bem lá pra baixo Papai Filho, você caiu Ele deve ter caído na jaula Papai 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 Filho, você tá preso na jaula Você acabou de cair na jaula de tubarões Que eu tinha feito pra minha irmã Não me solta, papai Como que eu vou sair daqui Me salvo pra dar o tempo Eu não tô conseguindo cortar a grade, filho Sai, 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 papai Saiu? Sai Olha aqui, eu tô em cima Eu tô em cima Yeah Vamos, filho, vamos, filho Foge dos tubarões Vamos, fugir, fugir, fugir Isso Ai, tem um ali na frente, papai Você tem um barco Ai, ele vai te pegar Toma essa Cuidado Acerta ele, acerta ele Eu tenho que pegar ele Você não tô com o tubarão, papai Toma Deixa eu ficar certo aí Ele tá difícil de acertar Ele corre muito Ah, ele é bonzinho Acho que ele é amigo Ele é bom Ele é bom Achei que ele era bonzinho Você tava tirando o saco de dele É dinâmico, rá Pode subir aqui, filho Agora o papai mata Eu não sou a Giovana, não Vou subir aqui Isso, papai Acabamos e eu fui liberto da jaula Yes E agora a gente pode tirar férias na ilha de Bahamas Over here Com o dinheiro do governo e o jatinho de empresário O jatinho foi doação pra fazer campanha Saudades do teto de gastos E do orçamento secreto Quanta saudade E do orçamento secreto E do orçamento secreto Fui Obrigado.